BR 153, estamos em Teresópolis, parada obrigatória para quem está a caminho de Goiânia ou Brasília. São vários comércios vendendo queijo, requeijão e doces caseiros, tudo o que o goiano gosta. Há umas duas semanas para trás começou a retomar o movimento, começou a aumentar, o povo não está tendo muita opção para sair, aí está vindo mais para essa região aqui de Teresópolis. Ou seja, está melhorando, né? É, deu uma melhorada. São 25 anos atendendo os clientes que pegam a estrada todos os dias. Os proprietários nunca passaram por um momento como esse. Com a dificuldade para encontrar o leite, os preços subiram pouco. Vocês acabaram mudando os preços por causa da pandemia ou não? Deu uma aumentada, mas não foi por causa da pandemia, foi pelo aumento do leite que teve semana passada. O leite aumentou, né? Aí a gente teve que dar uma olhada nos preços. Olha só, o que o João falou sobre aumento de preço, esse doce de leite, por exemplo, um quilo, 20 reais agora. Quanto é que ele custava, João? Custava 18 reais. 18 reais. E aí vocês aumentaram por causa da questão do leite. É, pelo aumento do leite. Além do preço, a gente percebe aqui que o atendimento mudou também, como você falou. Tem placas também, vocês sempre avisando aí o pessoal sobre álcool em gel, uso de máscaras, que é decreto estadual. As pessoas vêm pra cá e estão cumprindo? É, estão tudo cumprindo. A gente avisa, né, também a pessoa quando entra aqui, quando quer entrar sem máscara, a gente pega e recomenda o uso de máscara. É, manter um certo distanciamento também. O que é que mudou em relação aos funcionários também, os cuidados que vocês têm? Porque os clientes têm que adotar essas medidas com uso de máscaras também. E a parte dos funcionários, João? A gente auxilia também eles a passar álcool em gel o tempo todo nas mãos. A gente limpa as maquininhas de cartão, as partilheiras onde eles ficam apoiados. Os produtos também a gente passa álcool, essas coisas. Então, correr o risco, né? Tem álcool em gel no caixa e placas falando sobre a importância da higiene e do uso de máscaras. Medidas tomadas, convite certo para o cliente, nem que seja para comprar e levar. O requeijãozinho aqui é muito saboroso, né? E a família sempre fica na expectativa. Você foi aí, a Goiânia traz pra mim. Então, essa é a oportunidade. E o que mudou com a pandemia? Ah, mudou muita coisa, né? Porque antes a gente parava pra alimentar, que hoje não, a gente só tem que levar. A gente não tem muito tempo pra ficar parado, pra apreciar as coisas boas que aqui se produz. E claro que a gente aproveitou a parada na estrada pra garantir o nosso requeijão também.